Estamos de volta com o Balanço Geral. Autoridades de saúde em Governador Valadares estão preocupadas com a cobertura vacinal contra o novo coronavírus. A procura pelos pontos de imunização, levando em conta vários públicos, está em baixa. Como a pandemia não acabou, a população é convidada a participar da vacinação. A reportagem está aqui, pode balançar. A quantidade de pessoas na fila expressa a tímida procura pela dose de reforço contra o vírus da Covid-19. No Centro de Imunização da Policlínica, a cobertura vacinal para a terceira dose ainda está em 50%. Esta imunização completa o ciclo e evita hospitalizações e mortes. Lucy é parte dessa metade. Era. A família que não tomou a vacina, ele deveria tomar porque o susto está aí e não está brincadeira não. Na verdade, foi leve o que eu peguei, mas muitas outras pessoas não é a mesma coisa, né? Então, o que eles deveriam de tomar? Gente, vem aqui tomar a vacina, hein? Cinco milhões de mineiros estão com a dose de reforço atrasada. A população precisa entender que o reforço é fundamental para a proteção contra a doença. Eu tomei a primeira e a segunda, agora estou tomando a terceira. Teve reação? Eu tive um pouquinho só na segunda, mas é leve, não atrapalhei nada. O que você diria para o pessoal que tem medo ainda de vacinar? Eu diria que todos viessem, venham vacinar, né? Para que não espalhe tanto o vírus, né? Porque há muitas pessoas morrendo ainda. O maior número de pessoas imunizadas auxilia em medidas mais flexíveis, como a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Com cessa, recebeu a terceira dose e cumpre o papel de cidadã consciente. O pessoal toma direitinho, né? Porque essa doença vai embora logo e a pessoa fica imunizada. Você tomou primeiro e sentiu alguma coisa? Não. Senti, não deu reação nenhuma, não. Público-alvo da cobertura, esta mãe veio com os dois filhos, Rafael de 8 anos e Leonardo de 5. As crianças recebem hoje a segunda dose. A gente está fazendo a nossa parte para ficar livre dessa pandemia, né? Então, foi uma escolha nossa, né? Depois de pesquisar bastante e ter segurança para vir trazê-los. Hoje é a segunda dose deles e a gente está muito feliz de estar, né? Podendo contribuir para o fim da pandemia. Pouco mais de 1% das crianças de Governador Valadares estão com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Walter tomou as três doses. A preocupação agora é com o filho dele, o Wagner, de 7 anos. A segunda dose que meu filho vai tomar e a gente fica feliz por isso, porque já fica menos preocupado, né? Com essa pandemia que nós temos passado aí, muito aflito, né? Preocupado. Então, eu acho que acredito que a segunda dose diminui a preocupação da gente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 45.371 casos da doença foram confirmados em Governador Valadares. 43.884 pessoas foram recuperadas. O município registrou 1.457 mortes pela doença. 30 pessoas estão sendo acompanhadas. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é com a baixa procura na imunização. Principalmente, nós temos as crianças que não estão se vacinando. Nós temos uma cobertura baixíssima das crianças com primeira dose. E com segunda dose nem se fala, né? As pessoas mais jovens, adolescentes, muitas pessoas precisando tomar segunda dose. Muitos, principalmente a terceira dose, a procura está baixíssima, né? E isso é muito preocupante. Se a gente tivesse uma cobertura vacinal satisfatória, a gente estaria numa situação muito mais confortável, né? Menos preocupado, né? Todo mundo ainda, muitos ainda têm medo da doença. E precisa ter medo, sim, porque a doença, infelizmente, ela ainda existe aqui no município. No município, pouco mais de 38% dos adultos tomaram a dose de reforço. Uma outra preocupação é com a chegada de uma nova campanha de vacinação que começa no princípio de abril. Somente em relação à vacinação das crianças é que a gente não pode vacinar covid com sarampo ou com influenza. Mas é um número muito pequeno, que são as crianças de 5 a 11 anos que têm comorbidade, que vão precisar tomar vacina da influenza, né? E aí a gente precisa dar um intervalo e priorizar, caso ela não tenha recebido covid, priorizar a vacina do covid. A preocupação levou o secretário de Estado às redes sociais para fazer um apelo à população. Gente, vamos tomar a vacina de reforço, é ela que vai nos proteger, para que a gente não precise dar um passo atrás em relação à pandemia.